Surpresa! O que está acontecendo aqui? Bom, pronto. Olá amigos, Bruna Gomes, novo vídeo. A Bruna Gomes foi fazer as on-haz. Ficou-tau-perfecto com smalti-rosa-claro-birhanti-brunado. Vamos assistir os próximos vídeos. Bruna Gomes, Brian e... Agora a gente vai ter uma surpresa, Ana. Surpresa! Surpresa! Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Ana! Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Ana, tem tudo para dar ruim. Não, eu quero tudo para dar certo. Não é para dar ruim. Tá bom, gente. Vamos... É, é um jeito grande. Ana! Ô, Ana, mas essa aqui não é a frigideira certa? Não, isso é para grilhar. Eu não digo. Ô, Ana, mas assim, quem só tem mais uma opção? É porque a gente tem várias opções. Mas também... Eu não sou para aquilo. Mas eu estava fazendo o... Vai dar certo, Ana, vai dar certo. Vamos trabalhar com o peito. Vai, vai, vai. Ó, peguei aqui frango, queijo, para jogar nos nossos ovos mexidos. Vai ficar uma delícia. Não é com ossos, foi não? Tu acha? Eu não... Vai dar tudo certo. Agora eu jogo... Agora... O... O... O ovo. Será que está quente o suficiente? Acho que não está. Ah, isso aqui também não para quieto dentro da bandeja. Por isso que aconteceu todo esse acidente aqui. Aí eu já vou jogar, Ana, o meu queijo. Sim. Sim. Para derreter. Ah. O queijo. Mas eu preciso de ele estar quente já. Só Deus sabe, Ana. Foi isso aí. Eu vou jogar três queijos, para a gente fazer uma coisa mais... Incrementar, para uma coisa mais assim, gourmet. Vai. Ô, Ana, ficou bonitão, hein? Ficou bonitão, Ana. Vou mostrar para vocês. Não tem como... Olha, gente. Bonitasso. Olha, pode falar que eu estou gravando aqui o pessoal. O que que tu achou? Ah, está muito bom. Muito bom. Viu? Precisava de um queijo de sal, Bruna. Ana. Está muito bom. Vamos fazer de novo. Tu fala. Está muito bom e está perfeito. Não te falta nada. Está perfeito. Está muito bom. Muito bom. Pronto. Tchau. Tchau.